Olá amigo e amiga baixista, vamos estudar? Bom, nesse vídeo quero falar um pouco sobre as notas evitadas, as notas que nós devemos evitar, certo? Então, quando a gente estuda uma escala, será que todas as notas de todas as escalas soam bem em cima dos acordes? Será que tudo funciona? Existem algumas notas que a gente evita, mas vamos lembrar, evita, não é que você não toca ela nunca mais, não é isso, evitar é procurar não parar nessa nota, não repousar nela, evitar que as suas frases repousem em uma nota X ou em uma nota Y, que em cima dos acordes, do acorde X ou Y, não vai soar bem, certo? Então, isso pode estragar toda uma frase, às vezes você construiu uma frase toda legal ali, tudo e no final você, pum, para naquela nota que não soa bem, não flui legal um acorde, né? Bom, agora quais são essas notas, né? Então, assim, é muito comum a galera ficar vidrada nos modos gregos, ou nos modos da escala menor harmônica, menor melódica, né? E é aquela mesma história de sempre, não analisa, certo? Então, legal, o modo mixolídio, né? Super escala bacana, né? Tem várias músicas até, várias composições que são feitas com essa escala e tal. Mas você sabia que o quarto grau dessa escala não é uma nota legal para ser tocada? Ou seja, em cima aqui de um Sol com sétimo, né? O Sol dominante aqui, o Dó soa muito mal, cara. Soa bem estranho, assim. Então, essa já é uma nota que a gente evita na hora de construir as nossas frases. Lembrando, evita, pode passar por ela, usar ela como nota de passagem, né? Mas nunca, nunca termine as suas frases nela. Não é uma coisa que vai ter um som legal, né? Na escala no Jônico também é a mesma coisa, né? A escala maior, digamos que fosse um Sol maior aqui, o Jônico, né? Mesma história, a quarta não funciona bem para o acorde de Sol 7+. Não é uma coisa que fica agradável para o ouvido, né? Certo? É legal separar em outras notas. O modo é óleo também, né? Aí já é um modo para acorde menor, né? Ele tem uma notinha também que não é muito legal, que é a sexta menor, tá? No caso aí do Sol, é um Mi bemol. Então também é uma nota que é importante a gente evitar na hora que estiver construindo as nossas frases, tá? Bom, e aí tem outros, dentro dos modos gregos, né? Tem muitas, muitas, muitas notas para se evitar, né? O Frige, por exemplo, né? Se a gente for usar ele para acorde menor, eu não aconselharia nem um pouco, né? Claro, aquela história, nada é proibido. Mas ele já tem nona menor, que não é uma coisa legal para acorde menor, além de ter a sexta também, né? E assim por diante, né? Dentro, até mesmo dos modos da menor melódica, da menor harmônica, existe muito isso, tá? Então é importante sempre fazer essa relação, né? Por isso que é importante estudar a harmonia, né? Porque só quando a gente entende que notas que você pode colocar num acorde, né? Que tensões aquele acorde pode ter, não é qualquer tensão. Não é qualquer acorde que pode ter nona menor, por exemplo. Não é qualquer acorde que pode ter quarta aumentada ou a décima terceira menor, né? Certo? Então não é qualquer acorde que pode receber essas tensões, né? Então quando você estuda a harmonia, você aprende esse tipo de coisa, automaticamente você aprende o que é legal para você tocar em cima do acorde ou não. Ou seja, harmonia e improvisação são coisas que tem que andar juntas, né? Então não adianta estudar um monte de escala, colocar um monte de escala embaixo da mão, mas daí vamos saber que nota que é importante. Certo? Bom, mas aí para salvar a pele da gente, né? Existem as escalas que eu chamo de escalas ideais, né? Que são escalas que você pode tocar todas as notas sem problema nenhum, tá? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre as escalas e que você não tem essa preocupação. Você pode repousar em qualquer nota, em qualquer coisa, certo? Só para encerrar esse vídeo, o toque que eu dou assim é com relação à quarta, então a quarta e a quarta justa, terça maior, não funciona. Então todo acorde que tiver terça maior, você evita tocar a quarta justa, certo? Já o acorde menor é a quarta justa que você tem que tocar, que fica muito bom. E aí a sexta menor, cara, vai funcionar mais para acorde dominante mesmo, para o meio diminuto e para o diminuto, tá? Acorde maior e acorde menor, a gente evita a sexta menor. Outra questão são as nonas, né? Bemol 9, sustenido 9, a gente também tem que tomar cuidado na hora de usar, tá? Bemol 9, só para acorde dominante, tá? Sempre só para acorde dominante. Sustenido 9 também, tá? Então na verdade todos os acordes, todos os outros acordes é nona maior, segunda maior, tá? Então bemol 9, sustenido 9, só para acorde dominante. Ok, gente? Lembrando, isso é só uma pequena introdução no assunto, é importante se aprofundar para improvisar de forma consciente, de forma correta. Ok? Então é isso, espero que eu tente ajudar de alguma forma também, tá? Como sempre digo aqui no final dos vídeos, não deixe de dar sua sugestão, de fazer seu comentário aí, por favor, isso é muito importante para eu seguir aí, saber o que mais, quais são as maiores dúvidas de vocês, né? Certo? E é isso aí, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, fique à vontade, ok? Vamos estudar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho